Alô Bahia! Salve o grande Riachão! Jamais iremos esquecer desse grande poeta! Riachão, você não morreu, você foi cantar samba Nos braços de Deus pra você Tirou meu chapéu, tá cantando samba Nos anjos do céu Pra você Tirou meu chapéu, tá cantando samba Nos anjos do céu Ai, que saudade desse cara Que a Bahia encantou Com seu sorriso parceiro Foi o gingado maneiro A Bahia encantou Vida que segue O samba não pode parar E a chão Você mora no meu coração Vida que segue O samba não pode parar E a chão Você mora no meu coração É minha Bahia É samba de bom É muito samba Salve Riachão Alô Tato Bahia Tão juntos, meu irmão Achei E a chão Você não morreu, você foi cantar samba Nos braços de Deus Pra você Tirou meu chapéu, tá cantando samba Nos anjos do céu Nos anjos do céu Pra você Tirou meu chapéu, tá cantando samba Nos anjos do céu Ai, que saudade desse cara E a Bahia Que a Bahia encantou Com seu sorriso parceiro Foi o gingado maneiro A Bahia encantou Vida que segue O samba não pode parar E a chão Você mora no meu coração Vida que segue O samba não pode parar E a chão Você mora no meu coração Vida que segue O samba não pode parar E a chão Você mora no meu coração Vida que segue O samba não pode parar E a chão Você mora no meu coração E a chão Você mora no meu coração E a chão Você mora no meu coração